Mais um beat, mais uma história verde Eu sei exatamente como o mundo se sente Não perca seu tempo ficando Deprimida solitariamente No bagulho também já me senti Desse nível tão refaixado Cê não tá nem ligado Enquanto me encontro chapado Pra caralho enquanto Minha mente cria ilusões de ótica Enquanto viajo vibrando Em altas consternações Tipo um gebrolete ou bala Preto na pista cantando pneu Enquanto de chavo Aquele veque bolado Cê não tá enquanto conto Esse novo testemunho Nova geração em verso Enquanto o pastor pega Nas igrejas demônio se manifesta Enquanto um mate constante Enquanto nos encontramos totalmente perdidos No meio da jornada Enquanto nos encontramos triste e solita No meio da jornada Da jornada Da jornada Da jornada Enquanto nos encontramos triste e solitário Depressivo no meio da jornada No meio da jornada No meio da jornada Nos encontramos no meio da jornada Nos encontramos no meio da jornada Nos encontramos no meio da jornada 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 Você tinha razão, disse que eu nunca mudaria Se não fosse puro aspecto indiferente A ocasião foi tão chocante Me deparei como uma verdade frustrante Da minha pequena vida Nunca imaginei que as coisas fossem muda Mas perai, pra quem estou mentindo? Um passo de distância Enquanto me deparo Me encontro triste, solitado Um beck aceso Diz que... Se mentir pra mim, já fosse tão fácil Desde a semana anterior Apenas me reparei um pouco mais Mas caminhei tanto assim Até que um momento... Quem me dera pode fazer Você me aceita Me encontro triste, solitado Enquanto me desprezar Quem me dera pode fazer Você me amar sempre Me encontro triste, solitado Enquanto me desprezar Depois de algum dia eu apenas estava tão Na bad, no bagulho, bem que MCs over Havia me dito não, nem ouvido Me errei sozinho, tipo assim Uma ilusão pior do que a outra Mas deixei pra lá, é assim Que o meu caminho parece que deu certo De repente andei para Igual aquele dia eu apenas erguei A minha cabeça positivamente no bagulho Finalmente eu estava no melhor momento Minha vida pensa na mim De repente foi tudo burra Foi tudo burra Foi tudo burra Foi tudo burra Repetida Agora me encontrei Eu não sei se você não tem o que eu Eu não sei se você não tem o que eu Nem é se você não tem o que eu A minha cabeça saber Tem, não sei se você não tem o que eu Se você me amar, sempre me encontrei triste e solitário Chavo naquele beck fritado no bagulho novo meu Chico mete ao pau abrido sem cilindro no meio da pista enquanto mil Forma de poder de elogia de várias formas tipo nebulosas De óleo no bagulho com estelações É sopeia no bagulho altas e estrelas, aplicações a mil por hora no meio do céu Cê luta, porém não me tem nem sinta a conta nisto Cleide Silva Cleide Silva Cleide Silva Que é sopeia Cleide Silva 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 Cleide Silva